Safado Mulherengo Safado Mulherengo Safado Mulherengo Safado Mulherengo Safado Mulherengo É o mesmo esquema, te pego e você some, te pego e você some Não se apaixona, cê tá ligada que amanhã tem outra na minha cama Sabado Mulherinho, pode me chamar o que você quiser É isso que cê gosta, é isso que cê quer Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé É isso que cê gosta, é isso que cê quer Sabado Mulherinho, pode me chamar do que quiser É isso que cê gosta, é isso que cê quer Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé É isso que cê gosta, é isso que cê quer Minha pegada te arrepia da cabeça até o pé Sabado Mulherinho, pode me chamar do que quiser É isso que cê gosta, é isso que cê quer Todo o balanço, isso é Expresso Valeu Expresso! Quer gelinho? Quer? Tá com foguinho? Tá Tá queimando, tá queimando, tá suando, tá querendo provocar Quer gelinho? Quer? Tá com foguinho? Tá Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá descendo, rebolando Que menina saia, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, tá com a calcinha Ela rebola, ela desce, dá uma empinadinha Ela tá com fogo, ela quer beber Dá gelinho pra ela que ela tá louca pra derreter Tá calor, tá calor, que fogo é esse, tá derretendo meu amor Tá calor, tá calor, que fogo é esse, tá derretendo Isso é espécie Tá calor, tá calor Tá calor, tá calor, quer gelinho, quer, tá com foguinho, tá Tá queimando, tá suando, tá querendo provocar Quer gelinho, quer, tá com foguinho, tá Tá subindo, tá descendo, rebolando De menino saia, ela desce, tapando a calcinha Ela retola, ela mexe, dá muito inadinha Tá com fogo, ela quer beber Dá gelinho pra ela, que ela tá louca pra derreter Tá calor, tá calor, que fogo é esse, tá derretendo meu amor Tá calor, tá calor, que fogo é esse, tá derretendo Tá береру, tá derretendo meu amor Tá com fogo é esse, tá derretendo meu amor Tá calor, tá calor Tá calor, tá calor Tá calor, tá calor Ei, pés, aceita, neném Acima dessas dúvidas, mentiras que um dia encontrei Tu és o melhor desses problemas E das desgraças, frustrações que um dia eu já vivi Tu és o melhor desses dilemas Tu és o erro bom que não pode ser esgosto Estabilizas o normal e é isso que dá gosto Odeio depender, mas eu descanso contigo Não sei se te esqueço, te faço de inimigo De todos os meus erros, o melhor tu és Discutar essas razões é só pior De todas as angústias a maior De todos os amores, o rosto é o maior Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, bom, bom Ei, pés Chora não, bebê Acima das vergonhas, das mentiras que um dia eu me envolvi Tu és o melhor desses problemas E da diferença, a solidão que um dia eu já senti Tu superas todos os meus dilemas Tu és o erro bom que não pode ser esgosto Estabilizas o normal e é isso que dá gosto Odeio depender, mas eu descanso contigo Não sei se te esqueço, te faço de inimigo Se eu tivesse que escolher e deixar-te Não sei se seria a minha decisão Não sei se esse mal de todo Mas resumir com o erro que eu, que eu gosto E dele não me livrarei De todos os meus erros, o melhor tu és De todas as suas ruas, o pior De todas as suas angúcias, a maior De todos os amores, o rosto é o maior Tu és o meu erro bom, 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 bom Tu és o meu erro bom, bom, bom Tu és o meu erro bom, bom, bom Tu és o meu erro bom, bom Tu és o meu erro bom, bom, bom Tu és o meu erro bom, bom, bom Um mercado muito correto, então o que podemos fazer para ajudar eles nós vamos fazer, então um abraço, tudo de bom e sabe que estamos juntos, beleza? De segunda a segunda tem balada, tô virado da noitada, me casei com a madrugada, a eterna lua de mel, se aplicado a luxúria eu vou morder a maçã É hoje que eu vou com a manhã, tô preparado, roupa no carro, eu tô sem sep, eu tô largado, durante o dia, estando e vai, na madrugada eu tô online O trem não para, hoje tem, amanhã tem, depois de amanhã também, ninguém segura esse trem, vamos tá, lhe te virado e não dá nada Tem, 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 hoje tem, amanhã tem, depois de amanhã também, ninguém segura esse trem, ouvidinha mais ou menos te confesso O trem não para, é expresso Tem balada todo dia, é expresso Segunda a segunda tem balada, tô virado da noitada, me casei com a madrugada, a eterna lua de mel, se aplicado a luxúria eu vou morder a maçã É hoje que eu vou com a manhã, tô preparado, roupa no carro, eu tô sem sep, eu tô largado, durante o dia, estando e vai, na madrugada eu tô online O trem não para, hoje tem, amanhã tem, depois de amanhã também, ninguém segura esse trem, vamos tá, lhe te virado e não dá nada Vem, visitei, hoje tem, amanhã tem, depois de amanhã também, ninguém segura esse trem, ouvidinha mais ou menos te confesso O trem não para, é expresso O trem não para, hoje tem, amanhã tem, amanhã tem, depois de amanhã também, ninguém segura esse trem, vamos tá, lhe te virado e não dá nada Vem, 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 hoje tem, amanhã tem, hoje tem, amanhã tem, depois de amanhã também, ninguém segura esse trem, ouvidinha mais ou menos te confesso O trem não para, é expresso Olha malandro, elas andam de bando, gatas poderosas Fecham a balada e camarote ou de rosa Quando elas entram na pista, envolvimento é geral É carta atraente, tomando tequila, fazendo miau Escolhendo uma presa, fazendo surpresa Ela aponta pro cachorro que ela acha que é fatal E comenta com a amiga, coitadinho do menino Hoje ele passa, ele passa mal Ela vai pra rocha, ela tá com a tocha Ela vem pra bagunçar Coitado do menino Hoje vai ter que suar Ela vai pra rocha, ela tá com a tocha Ela vem pra bagunçar Coitado do menino Hoje vai ter que suar Ela vai pra rocha, ela vai Ela tá com a tocha, ela tá Vem pra bagunçar Vem pra bagunçar Ela vai pra rocha, ela vai Ela tá com a tocha, ela tá Vem pra bagunçar Vem pra bagunçar A rocha, a rocha que é estresse Olha a malandra lasando de banco, gatas poderosas Fecham a balada e camarote ou de rosa Quando elas entram na pista, envolvimento é geral É gata atraente tomando tequila, fazendo miau Escolhendo uma presa, fazendo surpresa Ela volta pro cachorro que ela acha que é fatal E comenta com a amiga, coitadinho do menino Hoje ele passa, ele passa mal Ela vai pra rocha, ela tá com a tocha Ela vem pra bagunçar Coitado do menino, hoje vai ter que suar Ela vai pra rocha, ela tá com a tocha Ela vem pra bagunçar Coitado do menino, hoje vai ter que suar Ela vai pra rocha, ela vai Ela tá com a tocha, ela tá Vem pra bagunçar Vem pra bagunçar Ela vai pra rocha, ela vai Ela tá com a tocha, ela tá Vem pra bagunçar Vem pra bagunçar Ela vem Vem pra bagunçar Ela vai pra rocha, ela tá com a tocha Ela vai pra rocha, ela tá com a tocha Ela vem pra bagunçar Ela vai pra roxaba, ela tá com a toxaba Vem pra bagunçar, vem pra bagunçar Oh menina, essa menina tem mola na cintura Um par de loucura, fico doido só de olhar Ela requebra seu corpo suadinho e vai no sapatinho Ela gosta de abalar, meu Deus do céu, não sei o que vou fazer Tô louco por essa louca e ela nem se quer me ver Vou dar um jeito que essa nega me enxergar Vou mostrar na swingueira e ela vai se abalar Na swingueira vai, me pula, me pula, me pula, me pula Na swingueira vai, me pula, me pula, me pula Corfu de mola, eu quero te pegar Nós somos menueira Me pula, me pula, me pula, corfu de mola, eu quero te pegar Na swingueira vai, me pula, me pula, me pula, corfu de mola, eu quero te pegar Alô galera, aqui quem fala é Nanda Lee, vocalista da bandavana do luxo Vem deixar um abraço bem especial Ela vai dizer que estou justinha com a banda, é estresse Só fazeria do meu amigo Oscar Coimbra da Coimbra E só, tamo junto, viu? Não, 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 vou reunir as minhas amigas Quando festa não, 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 não Quando é estresse, tamo junto, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Taca a mão nos olhos Empina! Aca tá endoidou, deu empinadinha Aca tá endoidou, deu empinadinha Empina, 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 empina Empina, empina, empina Agora eu me doidei, também vou fazer com ela Agora eu engordei Também quero empinamela Empinamela Só sofre por amor Quem não tem dinheiro pra beber, viu? É verdade Assim, ó, vai Chuta a batata Ei, ei, ei Olha o som Ei, ei, ei Olha o som E bicho que tá bom Sempre tá bom, muito bom Ei, ei, ei Olha o som Ei, ei Olha o som E bicho que tá bom Sempre tá bom Relaxa O som já tá ligado Quando começa a tocar Ninguém fica parado Relaxa Olha o meu som Já tá tocando Homens e mulheres Já tão Se pegando Relaxa O som já tá ligado Quando começa a tocar Ninguém fica parado Relaxa Olha o meu som Já tá tocando Homens e mulheres Já tão Tudo se pegando Vai catar Agora eu me doido Deu empinadinho Agora eu me doidoi É a pegando É a pegada do Brasil É a pegada do Brasil É expresso Que o que eu dou É a pegada do Brasil É a pegada do Brasil Oh, eu me doidoi Ei, ei, ei Ei, ei Olha o som Eu disse que tá bom Seque tá bom, muito bom Ei, ei, ei Olha o som Ei, ei Olha o som Eu disse que tá bom Eu disse que tá bom Muito bom Parei do meu irmão Para a balança Esse é mais um movimento que as novinhas vão dançar Porque quando elas começam elas não querem mais parar Vai mexendo a bundinha, mexendo pra lá e pra cá Nessa dança muito louca que agora eu vou ensinar Eu vou te convidar pra praticar o sobe, desce, novinha Prepara pra chegar A subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, sobe Devagarinho desce, desce, desce A subidinha sobe A descidinha desce, desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe Devagarinho desce, desce, desce A subidinha sobe, 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 sobe Devagarinho desce, 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 desce subidinha sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe Aqui quem fala é a Daniela Esqueira Candidata para fazer a torcida do Rio de Janeiro Tô passando aqui pra deixar aqui o Rio de Janeiro Que eu não me deixo aqui pra fazer o esporte E amigo, tamo junto Subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe A descidinha desce, desce E a boda expressa, o seu vestido só A calcinha aparece, desce Subidinha sobe, sobe Porque eu só sei dançar Eu só sei dançar Só sei dançar E tá rolando o que eu deixo a menina louca Quero ser a todos Que também são E a rolando o que eu deixo a menina louca Tô juntinha com o meu empresário Oscar Pimbra Nesse projeto nacional Onde fazemos um milhão E a profissional Com a galera Escute Santíssima E o que eu deixo a menina제를 a menina louca Boda expressa, o seu vestido só Arteita E a rolando o que eu deixo a menina louca Eu só sei dançar Já sei dançar Os 때 PLAYEN Eu só sei dançar Eu só sei dançar Guitarra no mundo doente Só sei dançar Eu só sei dançar Eu só sei dançar Guitarra no mundo doente Eu deixo as menina louca Elas ficam loucas Bem louquinhas É stress Cinco horas amanhã O sol nascendo Nós não para de beber Nós não para de beber Loucos, loucos, loucos A polícia querendo prender meu som Nós não para de beber Nós não para de beber Loucos, loucos, loucos Música Acabou a festa, mas a farra continua Tô vivendo o bicho aqui no meio da rua Tô de frente ao posto Clima que tá bom A essas horas, ser frentista já virou gassom Chamei a galera pra fazer a fuleiragem Comprei a guarda de coco, Red Bull até o Sprite Música